E a justiça do Rio de Janeiro determinou que o Porta dos Fundos junto com o Netflix retire totalmente do ar o especial de Natal que mostrava uma imagem totalmente diferente de Jesus do que é relatado na Bíblia. A decisão foi tomada por um desembargador da 6ª Câmara Civil. Vale dizer pessoal, vale lembrar que apesar do decreto da justiça o vídeo ainda estava disponível na Netflix, mas agora vai ter que tirar de vez. O vídeo do Porta dos Fundos foi bastante polêmico e gerou revolta na comunidade cristã. Agora o vídeo vai sair do ar. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Gostaria que você comentasse a sua opinião aí. O que você acha sobre essa decisão da justiça? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, hein? E não deixe de se inscrever aqui no canal. Economia e política e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí e até o próximo vídeo. E não deixe de se inscrever aqui no canal.